Dessa forma, eu te garanto que esse Mega Ré não vai soltar fios, tá ok? A cliente pode escovar tranquilamente e ela não terá problema algum. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Alícia e o vídeo de hoje é uma diquinha, principalmente para o pessoal que está começando agora a fazer Mega Ré, o pessoal que está iniciando, que tem muitas dúvidas em relação àquele ponto bem firminho do nó italiano. Teve uma inscrita aqui do canal que me inscreveu falando que ela fez curso de Mega Ré há pouco tempo e foi tentar começar a fazer alguns trabalhos de Mega Ré. A cliente dela usava cabelo liso e escovava muito o cabelo. E o que estava acontecendo? O Mega Ré estava, além de escorregando, ele estava perdendo os fios porque ela não fazia com cola de queratina. Porém, não precisa você fazer com cola de queratina para que os fios não soltem. Eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando para como você consegue deixar o pontozinho firminho e rentinho ao couro cabeludo. Eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards e também na descrição desse vídeo para você dar uma olhadinha para como você fazer um pontinho de nó italiano bem firminho e rentinho ao couro cabeludo sem ficar frouxinho. E nesse vídeo eu vou mostrar a vocês um truquezinho para aquelas pessoas que têm clientes que escovam muito e realmente correm esse risco do nó italiano escorregar. Então são duas dicas que eu vou dar nesse vídeo, que vai ser bem brevezinho, bem curtinho esse vídeo de hoje para mostrar a vocês como proceder com essas clientes que usam esse cabelo liso que estão sempre escorregando. Ah, e também vou dar uma outra dica para as pessoas que têm aquelas clientes que têm aquele cabelinho bem pouquinho, bem fininho, que não segura nada. Quando você segura para fazer o nózinho, a tua mão já começa a escorregar porque os fios são muito lisinhos e muito fininhos, tá bom? Então vou estar dando agora... A primeira dica que eu vou dar é para você dar uma texturizada nesse fio antes de você começar a colocar o mega récito, a cliente tem aquele cabelinho bem fininho, bem ralinho a primeira dica é um spray, pode ser um spray, esses sprayzinhos de laqueza, sprayzinhos fixador de cabelo você vai dar uma burrifada nessa partezinha da raiz e esperar alguns segundinhos, é o spray de cabelo que você tiver, tá? Não precisa ser esse aqui específico, spray fixador de cabelo. Quando você der essa burrifada de spray, você já vai perceber que os fios já vão dar aquela encorpada já vai dar uma texturizada, o que vai facilitar na hora de você pegar para fazer a separação. Agora a dica é para evitar que o nó italiano fique escorregando e soltando os fios, perdendo os fios do mega ré. Eu vou fazer de uma forma aqui bem rapidinha, não vou fazer nenhuma separação assim demais porque é só um videozinho demonstrativo de um truquezinho que vai ajudar muito a vocês. Você vai separar a mecha que você vai trabalhar com ela. Eu vou fazer com cabelinho claro e com lastete claro para vocês visualizarem bem isso. Com esse método você não precisa fazer preparação com cola de queratina não, tá? Que não vai soltar os fios igualmente. Isso, gente, é principalmente para aquelas clientes que usam o mega ré liso e vivem escovando o cabelo, tá? Dica número 1. Lastec sempre bem esticado. Esticado ao máximo, tá ok? Esticou ao máximo e você vai lá das suas 10 ou 12 voltinhas. Eu quero que vocês observem uma coisa agora, gente. Essa dica é principalmente para aquelas clientes que usam o cabelo liso e estão sempre escorregando. Vocês podem ver que eu não coloquei o lastec um em cima do outro formando um montinho. Eu estou formando um canudinho. Eu vou aproximar para vocês verem melhor. Eu quero que ele forme um pequeno canudinho. Fica compridinho? Fica. Porém, mesmo na parte da frente, quando você vai fazer o acabamento, isso aqui não vai aparecer tanto quando você fizer um micronóio italiano, por exemplo, para fazer um acabamento frontal, tá ok? Isso aqui, gente, faz com que os fios do Mega Ré não soltem de jeito nenhum, tá bom? Isso aqui não solta. A tua cliente pode escovar tranquilamente, que isso aqui não vai sair, não vai soltar os fios do Mega Ré. Vou fazer somente mais um para vocês verem novamente, porque eu quero esse vídeo bem rapidinho, para não ser algo bem cansativo, porque é um tema que a gente sempre aborda aqui no canal, né? Separou a mechinha, coloco o protetor. Mais ou menos sempre a mesma quantidade de cabelo, com a mesma quantidade de Mega Ré, ou um pouquinho a mais de Mega Ré. Encostou lá no couro cabeludo. Aqui, ó, dessa forma você controla a altura que você quer colocar o Mega Ré, tá bom? Pegou o lastec aqui, ó, e prendeu o lastec. Aqui, dessa forma você prendeu e esticou. Estica ao máximo e vem dando as suas 10, 12 voltinhas. Mas não empilhando o lastec um em cima do outro, sempre fazendo um canudinho. Você vai alongando essa amarração. Dessa forma, eu te garanto que esse Mega Ré não vai soltar fios, tá ok? Tua cliente pode escovar tranquilamente e ela não terá problema algum. Dica número 1, para dar uma texturizada naqueles fios de cabelo muito ralinhos, se for uma cliente que tem um cabelo muito ralinho, um spray fixador qualquer de sua preferência. Dica número 2, esticar bem o fio de lastec, esticar ele ao máximo. Dica número 3, formar o canudinho. Caso a tua cliente use aquele cabelo liso e ela esteja sempre escovando o cabelo. Isso vai evitar que os fios do Mega Ré soltem. E você não vai precisar preparar eles com cola de queratina antes, para você evitar de ter esse tipo de problema. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!